Fala, cambada! Eu sou o Rodrigo Giacom e esse é o canal do Gordzilla. E o Gordzilla tá aqui hoje, meu amigo! Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia do quê? Dia de maldade, né? Dia de Gordzilla birita. E mais uma vez o Gordzilla traz pra você a nossa delícia de Catuaba Selvagem. Só que hoje é a Catuaba Selvagem com açaí. Não seja mais selvagem você também. Todo mundo tá muito nervoso, muito estressado. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o calmante selvagem do Gordzilla. Então não sai daí, vem Gordzilla, senão repete dia. E pro nosso calmante selvagem você vai precisar do quê? Catuaba Selvagem de Açaí. E se você não experimentou ainda, meu amigo, experimenta que isso daqui já é uma delícia sozinha. O cheirinho disso daqui é açaí, é catuaba, é delícia. Ah, Gustavo, você tá de palhaçado. Desculpa. Tá certo, vou tomar uma pura. Já é delícia purinha. Mas o Gordzilla vai melhorar ainda mais. Então você vai precisar da nossa Catuaba de Açaí. Um maracujá azedo grande. Duas colheres de sopa de açúcar. E gelo num copo grande. Vamos lá, meu camarada. Não tem segredo nenhum. Vamos começar abrindo. Ah, deve ser Gonçalo. Um maracujá de gaveta. Foi mal, velho. Já morreu. Olha, velho. Consegui errar um pouco. Abre o maracujá. Justo esse tem pouca polpa. Olha isso. Isso daqui já dá sono, não dá? Mas aí nós vamos misturar com a Catuabes. Vamos lá. Coqueteleira, meu amigo. Ah, não tem coqueteleira. De novo, que esse papo já podia ter comprado uma. Se não comprou, usa dois copos. Já falei pra você como fazer. Polpa do maracujá na coqueteleira. Se você gostar de mais ácido, pega até dois. Pode colocar até dois maracujás ou coloca um maracujá grande. Esse daqui era grande, mas tinha pouca polpa. Polpa do maracujá. Nosso açúcar. Gelinho. 100 ml. Da nossa Catu Sai. Catuaba de açaí selvagem. E eu preciso achar. Onde que é? 100 ml. Esse aqui sempre me... Achei. 100 ml. Um pouquinho mais. Da nossa Catuabinha. Tudo isso dentro da coqueteleira. E agora, meu camarada. É fazer o que a molecada mais sabe. Vamos acalhar esse negócio. Até misturar tudo. Até ficar bem geladinho. E não tem segredo nenhum. Está estressado. Está nervoso. Está nervoso. Não vai pescar não. Faz o drink do Gordzilla. É útil. Que você não vai se arrepender. Olha isso daqui. Olha que beleza. Ficou bonito ou não ficou? Ah, Gordzilla. Está faltando. Não completou. Não seja por isso. Olha aí. Completou agora. Agora, meu amigo. Vamos limpar essa tababouça. É só experimentar. O Gordzilla está nervoso. O Gordzilla está estressado. Mentira. Na verdade, o Gordzilla só está com sede. Então agora, vamos matar a sede. Usa um canudo grande. De vitola grande. Canudo de milkshake. Porque a gente deixou a semente do maracujá. Esse não é o canudo ideal. Pode ser que não funcione, meu amigo. Na vida, às vezes, as coisas não funcionam do jeito que a gente quer. Olha aí. Não funciona. Animal. O negócio fica docinho. No ponto certo, a catuaba de açaí e o maracujá combinam, que é um absurdo. Então, meu camaradinha, você que viu o vídeo até agora, deixe seu like para ajudar o Gordzilla. Visita as redes sociais da Catuaba Selvagem, arroba selvagem oficial. Faz na tua casa. Compartilhe esse vídeo. Se inscreve se não for inscrito. E vem, Gordzilla, meu camaradinha, que você não repete de ano. E dá licença que eu vou tomar isso daqui para ficar selvagem.